Música Cariza Restaurante A tradição e a qualidade da comida caseira De segunda a sábado, no almoço, buffet completo com mais de 15 opções de pratos quentes E oito tipos de saladas No sábado, uma feijoada deliciosa Venha saborear este delicioso buffet Cariza Restaurante Há mais de 20 anos cozinhando para você e sua família Música G3, agronegócios, ordenhadeiras canalizadas e balde ao pé Resfriadores, ferragens e peças Nutrição animal com produtos orgânicos e máquinas novas e usadas No setor de peças e máquinas agrícolas Toda a linha Tatu, JF e Nogueira Máquinas novas e usadas com financiamento pelo banco ou direto da loja Serviços agrícolas de torno Solda, jato de granalha e pintura Tudo em único só lugar Avenida Pedro Carli, 4849, Vila Carli Policar, lataria, pintura e polimentos é referência das melhores seguradoras do Brasil Prestando um serviço de qualidade e com garantia Executado por profissionais especializados E ainda conta com serviços de leva e traz para melhor comodidade de seus clientes E parcela a franquia ou serviço nos cartões de crédito Bateu, amassou, riscou A Policar conserta pra você Marginal da PR 466 Trevo do Jarquinho Telefone 3624-5371 Atenção pra você que vai fazer suas compras Supermercado Realeza Açougue com a melhor qualidade Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias E um ótimo atendimento Confira Supermercado Realeza Rua Leonardo Kubrinsk Número 234 Telefone 3622-1729-Guarapuava Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro e de moto Com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento também Não se preocupe Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco Telefone 3622-5713 Ligue também no 999-188728 Rua Capitão Rocha, número 1095 Na Vila Carli Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa Lembre DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar móveis usados, seminovos e novos também Com o melhor preço e o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa ficar melhor Avenida Antônio Losso, no Conradinho, número 130 E o telefone 3624-4618 JV Vidraçaria Vidros comuns Vidros temperados Vitrines Espelhos Box para banheiro Esquadria em alumínio Coberturas em policarbonato e vidro Jateamento decorativo E uma linha completa em molduras JV Vidraçaria Desde 1995 Oferecendo segurança e transparência para a sua obra Avenida Castelo Branco, 1062 São Cristóvão Telefone 3624-3848 Ou 99975-1617 Mecânica Oliveira Esanim Motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica Nacionais e importados Autossocorro 24 horas Ligue já, 998090772 Mecânica Oliveira Esanim Fica na rua João Gelinske 1249 No Conradinho Mecânica Oliveira Esanim Alô, você de Guarapov e de toda a nossa região Um grande abraço, bom dia do Miguelzinho Vamos junto até o meio de 15 com o melhor da música Fandangueira Hoje dia 26 de maio de 2018 Pra você que acompanha a nossa programação aqui da TV Araucária A TV mais alegre do estado do Paraná e de todo o Brasil A TV Araucária A melhor programação, você confere por aqui mesmo Com o melhor da música Fandangueira Vamos junto até o meio de 15 Vamos abrir a parte musical do programa Aqui é rápido, né? Aqui nós carcamos chumbo grosso, né? Porque o fino só dá coceira, patrão Vamos lá Vamos trazer aí o serrano Pelos Recolotando a potrada Corro as varas da mangueira No matepatas do campo Só ligam vultos e poeira Era, cavalo São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era Entre potras que amancei Que sentei meu lumbiro Foram baios e ruanos e brunos E doradilhos Já quebrei em muitos lumbianos A razão preto e tordilho Teve na cria até o negro Todos pelos eu ensino Cateados pelo bunos Saímos também, nomei Com o bruxo e do braço e anuei Malacanas andei São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era Arrucinei um bragado Um oveiro negro Um rosado Um chitão branco melado E um picaço Pata branca Que por sinal desconfiado Especial pai E o claqueado Que nunca Deixou minha fé O tostado Vigou branco Troviei muito em Bangaré Um colorado Cabano Um azul negro Um azul negro Muito feio Que às vezes em volta Do rancho Deixava mascando o freio Só me falta um potro Ouro Que é pra sentar Meus arreios Só me falta um potro Ouro Que é pra sentar Meus arreios São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era São gritos de pano, cavalo Toca, toca, era, era De volta com o programa Rancho do Chão Batido Quero mandar um abraço especial Para os mecânicos Da nossa cidade Também os guardiões Um nosso abraço Um nosso carinho Também um abraço Para a empregada doméstica Que trabalha a semana inteira E o final de semana Está de folga também Um abraço a todos vocês Também as pessoas Que trabalham nos postos De gasolina Da nossa cidade Também um grande abraço Os frentistas Obrigado do carinho Da audiência Também os guardiões Da nossa cidade Um grande abraço Também quero mandar um abraço Lá para Chapecó Santa Catarina Um abraço para o Bruno Também para a Glaucia Também para o Breno E a Sibeli E o Leandro E a Nena Um abraço a todos vocês Obrigado do carinho Da audiência Qualquer dia desse Nós aparecemos com a Noemi Para nós comer uma costela Bem gorda com vocês Um abraço a vocês Um abraço a vocês E também os demais Da cidade de Chapecó Santa Catarina Vamos mandar para vocês Então aí de Chapecó O grupo Cordiona Com a música Castração a Pialo E aí de Chapecó E aí de Chapecó E aí de Chapecó Mantendo-se um cirro sobre o pastore Refundam-me, esqueci-me, contendo-as Sem saber que caso vai tirar Chegue-me, amante, venha-me, droga Comecei a liga no aclarear o dia Confundam-me, campo, a gritar pra boiar Pra ver pra magueira, mamãe Por um Brasil, arisque-lice Atirou-se o cheiro no meu custo a mim Que a rojeira da tropa não é a brilhante A roja de valente é campear e comprido Quem tem que no braço é nada para o chuchê Vento ou para as calças do meu tirador A caia carcada, o centro da mangueira Pronto pra teixeira do meu castrador Ao chegar a tarde, garrei e acordou Fiz a sorona e tardou o esvaz Depois em cima é o chuchê Que foi pra magueira do tiro de lá Leva-me, amante, venha-me, amante, venha-me, amante, venha-me Vem com o segundo, vem-me, amante, o castrador Reba-me, amante, o chifre e sai o troco A cachaça na bã, para a luz, a nevada Vai ficar na história do que eu fiz aqui E que seu padrão faça pra mim agora Um verso pra instância e pra coro bem Ele não me dá uma cangela e vem Os pagos nas ilhas não bateu de sã A cachaça na bã, o treinão não tem Vê seu recuado aqui no meu brincão E ao chegar a tarde, garrei e acordou E fiz a sorona e parou o esvaz Depois em cima é o arreito a razão E feita a mangueira do tiro de lá E na lei eu nasce, não tem o tranção E a lei eu devolvi a tomou o berrão Vem com o segundo, vem-me, amante, o castrador Reba-me, amante, o chifre e sai o troco A cachaça na bã, para a luz, a nevada Vai ficar na história do que eu fiz aqui E que seu padrão faça pra mim agora Um verso pra instância e pra coro bem E devolvi-me, amante, a cachaça vai ver Os pagos nas ilhas só bateu de sã E as praças é marcado, o treinão não tem Que seu ritual aqui do meu brincão Então daí, depois dessa marca aí O Grupo Acordiona com a música Castração a Pialo Nós vamos para o intervalo comercial Na sequência tem muito mais Oficina BM Eleita entre as melhores segundo pesquisas Qualidade, agilidade e preço justo Oferecemos os serviços de lataria, pintura, polimento e espelhamento Conserto de para-choques em plásticos e fibras Implementos agrícolas Piscinas Vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado de 5 anos de garantia Orçamento sem compromisso Oficina BM O prazer em comer bem é na Churrascaria Brescovite Atendimento de domingo a domingo Atendemos eventos Festa de 15 anos Festa de casamento Temos sala Para mais de 300 pessoas Churrascaria Brescovite KM 347 BR 277 Saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas Tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas Pedras ornamentais Flores para presente Mesas Bancos E peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima Número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan Bairro Batel Aguardamos sua visita A Dondoca Modas Oferece para você Mulher de Guarapuava e região Um novo conceito de comodidade Comforto e qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito de comprar Sem precisar sair de casa Roupas, acessórios, perfumes e maquiagens Tudo isso você encontra na Dondoca Modas A sua loja sobre rodas WhatsApp 99864-8308 Ou 99910-2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro e reformas em geral Além de esquadrias A Metalúrgica Domingues Agora fabrica artesanato Sendo facas forjadas Aparadores Suporte para flores Arebescos Luminárias e decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420 Bairro Santa Cruz Fone 3304-9030 Mecânica Vila Bela Com melhor atendimento Os melhores preços De Guarapuava e de toda a nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço de mecânica Em geral Mecânica Vila Bela Telefone 3627-3241 Ligue também no 999-3611-44 Em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Decks Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados Pergolados E fachadas Tudo para sua casa Miqueleto Madeiras Centro Telefone 999-3549-48 Guarapuava De volta com o programa Rancho no Batido Depois dessa marca aí com o grupo Cordeon Na castração Aquialo que foi lá para Chapecó, Santa Catarina Quero convidar todos para o grande sarau amanhã A grande domingueira na COPE Das 13h30 até as 15h para as 6h Quero convidar você de todos os bairros e de toda a região Que você faça um presente O valor do ingresso apenas 5 reais Então não esqueça Amanhã começa a grande domingueira na COPE Aí no bairro da Santana Você é o nosso convidado Valor do ingresso apenas Como eu falei 5 reais Vamos para a música Quero mandar para aqueles que estão corpinho desgoalepado Que nem o Paulo assim mais ou menos O Paulo só toma uísque portado Desse isquinho fraquinho não é com ele Diz que com ele tem que ser uísque, vodka e outras cositas a mais Tá ficando com o corpinho desgoalepado também Então tá aí E homenagem ao Paulo chegando então aí O Xiru Missioneiro Corpo Desgoalepado Tá aí o corpo esgoalepado de bombachinha nova Recalço tadinho, pronto pra outra Cada dia que passa parceiro Meu corpo reio me dá um assintoma Resquícios de uma vida bruta Detropeada, desfila e dedoma Um anotaço de mágoa criado E o corcovo de água redomona E o cansaço que hoje me governa O reumatismo me entrevando as pernas É o passado que estava em batona De tampa e tão me senti male Com a doutora me fui consultar Que os meus nervos se foram pro saco Que se entreva e não quer funcionar E a minha véia me enche de golpe Me dá câimbra quando eu vou lhe dar Se a doutora resolva meu drama Porque até depois que eu me deito na cama É um sacrifício pra me levantar A doutora me atou pelo um braço Apertando uma bola, medindo a pressão Fez respiração boca a boca Bateu chapa do meu coração Atracou um aparelho na luz Que ela apelidou de dar computação Vi minha carcaça tudo espudegada E ela me amostrando as minhas peças estragadas Retratando na televisão A doutora então foi me explicando A tua vida tá muito atrasada O teus nervo não existe mais Da cachaça de liu abujada Teus burmão tá igual foles de gaita Tua bexiga tudo esqualepada A doutora se agachou, se ri Disse teu tareco de fazer xixi Tá sem serventia e não presta pra nada Mas que julgaria doutora Isso era uma belança Teu cura esterol tá em quinhentos A tuas veia tão tudo trancada A colúnia te afrouxou os quartos A tua espinha tá desconotada Inventei uma começão de boia Puxo cozido e tripaça a pecada Desfos por riba pra ser da besteira Tá certo as lombrigas me atraquei numa quaiera Com leite modango e batata assada Que é pra me comer só comida leve Que o curesterol já está muito avançado Me arreceitou só comer carne branca Então tenho comido só toizinho assado Me fez urinar em frente dela Meio contrariado tive que mijar Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa E a minha véia ciumenta Ficou quase louca, avançou na doutora Pegou a destrata Deixa velha que a doutora me pegue onde ela quiser Quero voltar pra casa a banca pra fazer tudo que tu quer A doutora apertando os pertences Disse a tua doença já sei o que é O curesterol já está muito avançado Então pra ter que cuidar rubi duas mulher E a minha véia com essa confusão A pobrezinha ficou apavorada Na boca da noite garro a sepinta Diz ela que vai pra capela rezar E só volta pra casa por a madrugada Se a doutora antes não vai dar Tomaz encrencado e não sei o que faço É um coração forte igual um cunhudo O miserável já está no cansaço A doutora me desenganou E já que eu tô virado num bagaço Me avancei nela e um pedido fiz A última coisa te pede um infeliz Então me primita que eu morra em teus braços Me proibiu de ver moça loura Mulata ou morena que a doença recai Então quando enxergo me alembra a doutora De volta com o programa Rancho de Chão Batido Quero mandar um abraço para a família Borges Em São João Batista, Santa Catarina O nosso carinho pra todos vocês Aí de Santa Catarina Que acompanha o Rancho de Chão Batido O nosso muito obrigado Tá bom? Também quero mandar um abraço também Pro pessoal aí do Turvo Um grande abraço meus amigos do Turvo Também da Palmeirinha Também do Goiuxim, do Candói Das Colônia também, Colônia Vitória Meus amigos do Pinhão A capital da gauchada Agora eu quero, antes da música Eu quero dar um recado especial Pra você que tem sua acordeona Precisa de fazer um pequeno reparo Precisa de afinação Super 7 é para Super 8 Então se dá uma passadinha Nos dias Santana especializado Aí no bairro da Primavera Lá você confere aquele atendimento especial Também os melhores preços da nossa região Vamos pra música Rapidamente chegando aí o Baitaca Com a música O Tico Loco Agora sim vou contar para vocês A história de um rapaz que me incomodava Uma coisa por demais Mas vejam só o apelido Do animal O famoso Tico Loco Vou contar em versos para vocês Ganhar o chão da amiga Conheci um tipo Afilidade de Tico Gostava de meter o bico Em baile, festa e carreira Torpo, careca Tipo, grosso e tabacudo Fedoreno e cabeçudo E tudo levado a casqueira Analfabeto Mal vestido e sem valor Betido a conquistador Apaixonado por fandeiro Tomava um trago Depois que se embriagava Pagava, pagava, entrava e entrava E já seguia escuiambando Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Que a mulherada promete Te dar o fim Tipo, tarado, enxerga A mulher já se avança Vai pedir por segurança Agarra o Tico pra mim Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Acha uma prenda Que te tapa e dê carinho Tu reconheça Que tem que criar respeito Se continuar desse jeito Tu vai acabar sozinho O Tico é a erência Escriar em bombacha Bebe um pouco Se emborracha Começa a fazer folia Até nos quartos Tico vem, Tico vai E naquele entra e sai Incomoda até clareia o dia No tempo escuro Que o segurança não viu O bagaceira cuspiu Nas pernas de uma senhora E só Deus sabe A vergonha Que eu passei Embraveci Me voltei E tirei o Tico Pra fora Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Vê se me entende Por incrível que pareça E uma mulher grita No meio do povo E se tu entrar de novo Te dá um taio na cabeça Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Acha uma prenda Que te tapa e dê carinho Tu reconheça Que tem que criar respeito Se continuar desse jeito Tu vai acabar sozinho Lá pelas tampas E com a patronagem Reconheça que tem que criar respeito Se continuar desse jeito Tu vai acabar sozinho Bom, total Já te aconselhei Que chega Tu não vai agarrar jeito mesmo Por mim que morra sorteiro Se fedorento Então tá aí O Vaitaca Com o Tico Loco Igual o Paulo Não é bem louco Paulo Eu vou ter que contar uma coisa Ainda mais que Amanhã a gente vai de balada Não é Paulo Amanhã você vai pra balada Amanhã Pegou o cascaio? Ô Maurício E eu nada Só o Paulo Tá bom Então tá Intervalinho comercial Na sequência Tem muito mais A Farmácia Santa Cruz Tem toda a linha de medicamentos Perfumarias Higiene pessoal E ainda Conveniência Ofertas imperdíveis Toda semana Venha e confira Aqui você também pode adquirir Medicamentos pelo programa Aqui tem Farmácia Popular A Farmácia Santa Cruz Fica na rua Padre Salvador Renas 700 Próximo a Unicentro E o disco entrega é 30354422 Amigo caminhoneiro O aumento de potência Melhora no desempenho E autonomia Esses são Alguns dos benefícios Que a reprogramação Proporciona ao seu veículo E na KR Diesel Você pode contar Com este serviço Também Especializada em motor Caixa de câmbio Diferencial Elétrica Sistema pneumático E muito mais KR Diesel Rua Jorge Alves Ribeiro 1827 Conradinho Mecânica Augustinac Automóvel Van Utilitários Linha diesel E gasolina Serviço de motor Caixa Diferencial Suspensão Injeção eletrônica Em nacionais E importados Assistência no campo E socorro 24 horas Mecânica Augustinac Na avenida Moaceiro Júlio Silvestre 2930 Vila Bela Mer Esquinão Tudo em um só lugar Mercearia Panificadora Sorveteria Venha provar As delícias Do nosso buffet E a segurança E comodidade De serviços bancários Com o correspondente Caixa Mer Esquinão Fica na Rua das Palmeiras 635 No Bairro Industrial O telefone é 3624 5876 Preçoto Indústria metal mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais E empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com o aproveitamento máximo Entre em contato E conheça toda a nossa linha De produtos e serviços A Preçoto Fica na Rua Timbeira 776 Vila Carli Telefone 3623 9372 Veneza A loja da sua moda Só aqui você vai encontrar As melhores marcas Do fino ao casual Osmose Avalan Espó do Pano Ana Carmin Chic Look E a linha Plus Size Veneza A loja da sua moda Rua Getúlio Vargas 1524 Centro Penso em vidro MP vidro temperado Vendas Instalação E manutenção Também trabalhamos com box Portas E janelas Solicite seu orçamento Ou venha Nós fazer uma visita Na Rua Eulária Caistokarski Número 318 No Conradinho Telefone 9992 3877 MP vidro temperado Pizzaria Avenida A melhor pizza da região Conta com ambiente amplo E agradável Venha curtir bons momentos Com a família E os amigos Não deixe de experimentar Essas delícias Promoção Toda terça E quarta Avenida Antônio Losso 1490 Diz que entrega 3624 7835 Pizzaria Avenida De volta com o programa Rancho Chão Batido Quero mandar um abraço O nosso amigo Bertoldo De Santa Catarina De Jaraguá do Sul Um abraço Meus amigos Da cidade de Jaraguá do Sul Santa Catarina Então Pra homenajar a todos vocês Chegando aí Pra matar a saudade Albino Manique E os virins O gaiteiro O gaiteiro Amém. 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 De volta com o programa Ranchão Batido, quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas da cidade de Castro, Juliano Alves e toda a família, tão ligadinho na nossa programação, nosso carinho, nosso muito obrigado. Também o meu abraço, meus amigos e minhas amigas da cidade de Ponta Grossa. Um grande abraço. Tibagi também, um grande abraço, que acompanha a nossa programação. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Também no estado de São Paulo também, o Neir e toda a sua família que acompanha a nossa programação pela internet. Um grande abraço. Também aproveitando, já que eu falei de São Paulo também, quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas de Sorocaba, no estadão de São Paulo, tá bom? Obrigado, meu carinho da audiência. Chegando aí, os monarcas Sistema Antigo. Sistema Antigo. Um pouco de saudade lá do meu rincão, um gesto de carinho da gaúcha amada, um toque de cordiona e um bom chimarrão, um cuera paixolento pra contar cueradas. Eira, era, era, boa, tempo feliz que é muito longe, vai. Era, era, boa, no velho rancho do meu velho pai. Antigamente se carneava um boi, se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita, lá pelas tantas começava a dança E a gauchada pela noite agora, fazia um barra até romper a aurora Era, era boi, tempo feliz que é muito longe foi Era, era boi, tempo feliz que é muito longe foi Um pouco de saudade lá do meu rincão, um gesto de carinho na gaúcha amada Um toque de cordiona e um bom chimarrão, um cuero apaixonento pra contar coerada Quero ver vocês! Tempo feliz que é muito longe foi É novo! No velho rancho do meu velho pai, quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vive inconformado E quando encontra algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta saudade num borgeio triste Lembrando o tempo que já não existe Quero ouvir! Tempo feliz que é muito longe foi De novo! Tempo feliz que é muito longe foi 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 O padeira levanta entre o sarandeio E é lindo rodeio de chinas bonitas Quem tem vida dura e a ideia madura Não trago de pura a alma palpita A tarde com churru de chão batido Chucrespo curtido na Tavinha do tempo Refaz em Bernadas Tem... Ânsias perdidas Reensile a vida no lom do vento Faz parte do mundo do homem campeiro Dançarão Dançar altaneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China Que cutuca a sina com um trago de ganga Basta estar no fandanto do nosso Rio Grande Pra ver que se expande Este é no gaúcho Esta pura verdade Quem não tem idade É a nossa identidade Aguentando o refúgio A tarde com churru de chão batido Chucrespo curtido na Tavinha do tempo Refaz em Bernadas Tem... Ânsias perdidas Enxile a vida no lom do vento Agu, Vá, Vá, Vá Vamos ver se o povo já sabe cantar? Eu acho que sabe Vamos cantar junto com as morancas agora Está no ouvido bem forte aí Vamos lá A Tav ficou sorudo Reensão pat焼 Chucrespo curtido Refaz invernadas Ensiga a vida Acabe com o surungo Xucrismo curtido Refaz invernadas Ensiga a vida No lombo do vento Cariza Restaurante A tradição e a qualidade da comida caseira De segunda a sábado, no almoço, buffet completo com mais de 15 opções de pratos quentes E oito tipos de saladas No sábado, uma feijoada deliciosa Venha saborear este delicioso buffet Cariza Restaurante Há mais de 20 anos cozinhando para você e sua família G3, agronegócios, ordenhadeiras canalizadas e balde ao pé Resfriadores Ferragens e peças Nutrição animal Com produtos orgânicos E máquinas novas e usadas No setor de peças e máquinas agrícolas Toda a linha Tatu, JF e Nogueira Máquinas novas e usadas Com financiamento pelo banco ou direto da loja Serviços agrícolas de torno Solda Jato de Granália E pintura Tudo em único só lugar Avenida Pedro Carli 4849 Vila Carli Policar Lataria, pintura e polimentos É referência das melhores seguradoras do Brasil Prestando um serviço de qualidade e com garantia Executado por profissionais especializados E ainda Conta com serviços de leva e traz Para melhor comodidade de seus clientes E parcela a franquia ou serviço nos cartões de crédito Bateu Amassou Riscou A Policar conserta pra você Marginal da PR 466 Trebo do Jarquinho Telefone 3624-5371 Atenção pra você que vai fazer suas compras Supermercado Realeza Açougue com a melhor qualidade Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias E um ótimo atendimento Confira Supermercado Realeza Rua Leonardo Kubrinsk Número 234 Telefone 3622-1729 Guarapuava Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro e de moto Com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento também Não se preocupe Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco Telefone 3622-5713 Ligue também no 999-188728 Rua Capitão Rocha Número 1095 Na Vila Carli Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa Lembre DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar móveis usados Semi-novos E novos também Com o melhor preço E o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa ficar melhor Avenida Antônio Losso No Conradinho Número 130 E o telefone 3624-4618 JV Vidraçaria Vidros comuns Vidros temperados Vitrines Espelhos Box para banheiro Esquadria em alumínio Coberturas em policarbonato e vidro Jateamento decorativo E uma linha completa em molduras JV Vidraçaria Desde 1995 Oferecendo segurança e transparência para a sua obra Avenida Castelo Branco 1062 São Cristóvão Telefone 3624-3848 Ou 99975-1617 Mecânica Oliveira Esanim Motor, caixa de câmbio Suspensão, injeção eletrônica Nacionais e importados Autossocorro 24 horas Ligue já 998090772 Mecânica Oliveira Esanim Fica na rua João Gelinske 1249 No Conradinho Mecânica Oliveira Esanim De volta com o programa Rancho de Chão Batido Ô Paulo, você não está achando nada estranho, Paulo? É, o Miguelzinho está aí, tem tudo de preto aí Vou te contar uma coisa, viu? Mas não deu tempo de vestir a bombacha Hoje eu ia vestir a bombacha Mas não deu tempo, rapaz do céu Uma correria aí Vou te contar uma coisa, né? Acabei esquecendo, né? Porque às vezes você sabe que vem o vestir a bombacha, viu? Pode deixar comigo, tá bom? Estão me cobrando, né? Chapéu, bombacha, lenço É, vou te contar, viu? Ah, mas faz parte, né? É, faz parte, né? Quero convidar todos para o grande sarau amanhã A partir das 13h30 Na COPE, aí no bairro da Santana Valor do ingresso, R$ 5,00 Animação, Miguelzinho na acordeona E os relíquias Começa às 13h30, vai até às 15h para as 6h Aí na COPE, no bairro da Santana Quero convidar você do centro Você de todos os bairros Que se faça um presente Porque começa amanhã A grande domingueira Na COPE Aí no bairro da Santana Rapidamente para a música Vamos trazer aí o grupo rodeio O Rei do Laço Simbora, luta, o coroner No lançante fui pealado Nas corduarias do céu Desempiace de um vasqueiro Trinjando dentro de um sopéu Toda essa extensão do braço Na cena de um maviador É um tironaço pampero Todos em braço acertando Na poeira do corredor É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador Ginetelo da lecorta Braçada não lambe o chão A credência ao que enlaça É o teto e o galo das mãos Na invernada num rodeio Nunca tem rédea ao que adora Na vagar e alacei Só não vou te ver Na poeira do corredor É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador É um fatado na testa Um mirante e gabionato Um tirado, um coro crespo E o garrão de poto surrando O silêncio de estampa caudilha Quise aplicar o espaço Só no silêncio do povo Eu rasgava o nome inteiro Quando eu remorquei o laçor É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador É talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só corcóvio Lacei É talibu, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra ser rei dos laçador Talibu, fumo, um tropéu de partidor Icalibu, fumo, um tropéu de partidor E talazada resgauçada Alic terei Alegriu, fumo, fumo, um tropéu de partidor Alegriu, fumo, um tropéu de partidores Estamos de volta em um programa Arrancha um Batida Eu quero mandar um abraço ao pessoal do centro da cidade Por onde eu passo, o pessoal grita pra mim Ô, assiste o programa lá, Miguel Manda um alô pra mim, mas não dá tempo de a gente lembrar de todo mundo Às vezes tá sem uma caneta ali, coisa e tal Mas de qualquer forma, pra você que tá me assistindo Um grande abraço também E obrigado do carinho da audiência Obrigado pela companhia, é claro E todos os sábados, das 11 até o meio-dia e 15 Nós, aqui na TV Araucária, estamos mandando um abraço pra vocês E mandamos toda a programação pra vocês Tá bom? Um forte abraço, obrigado Também quero mandar um abraço para o pessoal aí do interior Meus amigos fazendeiros, os chacreiros Um grande abraço pra você que acompanha a nossa programação aqui da TV Araucária Vamos pra música? Vamos trazer aí os mateadores Capricha Gaiteiro Capricha Gaiteiro Me convidou pra dançar Capricha Gaiteiro que o baile vai começar Que o Panango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma mulher na brasileira da fronteira Que eu tô no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O Panango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Panango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O Panango tá bonito e hoje eu quero é namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O Panango tá gostoso e não tem hora pra acabar Cheguei de fora num baile de futebol e rancho Pois sou carancho com as pataquadas que eu vou Por ser campeiro, me tremero na folia Veio a padrinha do tipo a toa que sou Tô bem chegada e dei de mão numa pinglancha Abrindo cancha na marcação da madeira Semana velha, xanguei do custo cruzada Mola empreitada na suiada Santangueira e a gaita E a gaita vai, a gaita vem um sarandeio Entre verados no meio retalhando a polvadeira A meia luz do campeiro O garrochar, o gaiteiro Baila minha alma campeira Oficina BM Eleita entre as melhores segundo pesquisas Qualidade, agilidade e preço justo Oferecemos os serviços de lataria, pintura, polimento e espelhamento Conserto de para-choques em plásticos e fibras Implementos agrícolas Piscinas Vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado de 5 anos de garantia Orçamento sem compromisso Oficina BM O prazer em comer bem é na churrascaria Brescovite Atendimento de domingo a domingo Atendemos eventos Festa de 15 anos Festa de casamento Temos sala Para mais de 300 pessoas Churrascaria Brescovite KM 347 BR 277 Saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas Tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas Pedras ornamentais Flores para presente Mesas Bancos E peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima Número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan Bairro Batel Aguardamos sua visita A Dondoca Modas Oferece pra você Mulher de Guarapuaba e região Um novo conceito de comodidade Comforto e qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito de comprar Sem precisar sair de casa Roupas 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 Acessórios Perfumes e maquiagens Tudo isso você encontra na Dondoca Modas A sua loja sobre rodas Whatsapp 99864-8308 Ou 9910-2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro e reformas em geral Além de esquadrias A Metalúrgica Domingues Agora fabrica artesanato Sendo facas forjadas Aparadores Suporte para flores Arebescos Luminárias e decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420 Bairro Santa Cruz Fone 3304-9030 Mecânica Vila Bela O melhor atendimento Os melhores preços De Guarapuave De toda a nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço de mecânica em geral Mecânica Vila Bela Telefone 3627-3241 Ligue também no 999-3611 44 em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Dex Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Conapar Matilda Buffet Aluguel de louças Decorações Festas Churrasco Coquetel Casamento Buffet Festa de 15 anos Baile de formaturas Organização e realização de eventos com qualidade e bom gosto Rua Azevedo Portugal Número 474 Centro Telefone 999-3549-48 Guarapuava Tanto aí De volta com o programa Rancho Batido Quero mandar um abraço para meus amigos Motoristas de táxi da nossa cidade Um grande abraço Um bom trabalho para vocês E um bom final de semana Também quero mandar um abraço para meus amigos Aí do Jordão Um abraço meu grande amigo Madruga Aí no Jordão Também um abraço para o Dileto Pulga Aí no Jordão Um grande abraço a todos vocês E também quero convidar o pessoal do Jordão também Que amanhã tem a domingueira na COPE Das 13h30 até as 15h para 6h Muito chote, Vaneirão E muita animação Porque começa a grande domingueira Portanto amanhã na COPE E você é o nosso convidado Até o Paulo diz que vai dar uma olhada por lá E dançar um pouquinho Mas que eu saiba Você não dança música gaúcha O teu negócio é só rock Rock pauleiro ainda né É isso mesmo Foi o que o Maurício falou Esse aí não gosta Que é o Chesco Não adianta O dele é só rock É só rock É verdade Vamos para a música Vamos trazer o grupo Manotácio Quando esse gaiteiro toca Alô CTG Até parece um copinzeiro no campo Fervendo dentro da toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito Tem a velha cozinheira do baile Que é a comadre filoca Deixa a fritura queimando E vai pra sala Quando este gaiteiro toca Tem a velha cozinheira do baile Que é a comadre filoca Deixa a fritura queimando E vai pra sala Quando este gaiteiro toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito Sai cada marca tão linda Que eu nem sei de onde o marvado cavoca Salta-lhe boteado Os bolsos das bombachas Quando este gaiteiro toca Sai cada marca tão linda Que eu nem sei de onde o marvado cavoca Salta-lhe boteado Os bolsos das bombachas Quando este gaiteiro toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito E a prendinha filomena Revirando o zóio Passe e me provoca Parece que fica mais de pito aceso Quando este gaiteiro toca E a prendinha filomena Revirando o zóio Passe e me provoca Parece que fica mais de pito aceso Quando este gaiteiro toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito E o meu pingo bem atado E o meu pingo bem atado lá na frente E no pé de capororoca Fica patiando e bufando e relixando Quando este gaiteiro toca E o meu pingo bem atado lá na frente E no pé de capororoca Fica patiando e bufando e relixando Quando este gaiteiro toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito Velhos moços empiazada Vão batendo casco firme na paçoca E as prenda tudo em fileira Bem faceira Quando este gaiteiro toca Velhos moços empiazada Vão batendo casco firme na paçoca E as prenda tudo em fileira Bem faceira Quando este gaiteiro toca Bica meu galo Toma um trago e toca Que este é teu direito E a gaita velha Quando sente sede Bebe do suor que escorre do teu peito Amor flor da serra do sul Então tá aí de volta O meu abraço pra você Que tá na live da TV Araucária Nosso carinho, nosso abraço E nós vamos mandando um recado pra você Você pode mandar seu recado E digitar aí Que nós vamos devagarinho Nós vamos mandando um abraço pra vocês É muita gente, né? Mas devagarinho nós chegamos lá Atender todo mundo E nós vamos embora, né? Vamos subir a serra Porque amanhã tem sarau lá na copa, né? Tem que tocar e cantar bastante amanhã, né? Né, Paulo? Ninguém mandou o Miguelzinho ser pobre, né? Nada que nem o Paulo, né? Carrão na garagem, dinheiro à vontade, né? Tem que contar uma coisa, né? Esse é pra quem pode, né, Paulo? É, tá bom Vamos deixar aí o grupo Marcação Com a música O Ginete Miguelzinho da Acordeona retorna no próximo sábado Um grande abraço a todos vocês Obrigado do carinho da audiência Obrigado pela sua companhia E até por lá Se Deus quiser Nas patas do meu cavalo Devoro léguas de chão Vou gineteando solito Este viveiro redomão Não trago amarras comigo Bem pouco tenho de meus Pingo e avios de campeiro Assina que Deus me deu E vês por outra se ajeita Devoro olhando um surumbo Raspe a tido de mocheiro Não me paro de matumbo No riff me conta viola Julião na porta dos rumos Lava baia no jardim E não bombola pra resgumbo Sem pouso certo ou querência Me chama um derrumbeador Moro onde moram as lidas Banhas e pão domador Se me castiga o pampeiro Do reca vem das missões Bendigo poncho parceiro Quando me faltam fogões E vês por outra se ajeita Devoro olhando um surumbo Raspe a tido de mocheiro Não me paro de matumbo No riff me conta viola Julião na porta dos rumos Lava baia no jardim E não bombola pra resgumbo E quando antigas saudades Amargam meu chimarrão Eu risco a velha guitarra Disfarçando a solidão Disfarçando a solidão Assim de bocho do tempo Paleteando horizontes Foi engano de quem disse Que já me viu em reponte E vês por outra se ajeita De corcovia num surumbo Raspe a tido de mocheiro Não me paro de matumbo No riff me conta viola Julião na porta dos rumos Lava baia no jardim E não bombola pra resgumbo Música 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 Oficina BM, eleita entre as melhores segundo pesquisas Qualidade, agilidade e preço justo Oferecemos os serviços de lataria, pintura, polimento e espelhamento Conserto de para-choques em plásticos e fibras Implementos agrícolas, piscinas, vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado de 5 anos de garantia Orçamento sem compromisso Oficina BM O prazer em comer bem é na Churrascaria Brescovite Atendimento de domingo a domingo Atendemos eventos, festa de 15 anos, festa de casamento Temos sala para mais de 300 pessoas Churrascaria Brescovite, KM 347, BR 277, saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas, tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas, pedras ornamentais, flores para presente Mesas, bancos e peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima, número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan, bairro Batel Aguardamos sua visita A Dondoca Modas oferece para você, mulher de Guarapuava e região Um novo conceito de comodidade, conforto e qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito de comprar, sem precisar sair de casa Roupas, acessórios, perfumes e maquiagens Tudo isso você encontra na Dondoca Modas A sua loja sobre rodas WhatsApp 99864-8308 Ou 99910-2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro e reformas em geral Além de esquadrias, a Metalúrgica Domingues Agora fabrica artesanato Sendo facas forjadas, aparadores, suporte para flores Arebescos, luminárias e decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420, bairro Santa Cruz Fone 3304-9030 Mecânica Vila Bela Com melhor atendimento Os melhores preços de Guarapuava e de toda a nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço de mecânica Em geral Mecânica Vila Bela Telefone 3627-3241 Ligue também no 999-3611-44 Em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Decks Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para a sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Conapar Matilda Buffet Aluguel de louças Decorações Festas Churrasco Coquetel Casamento Buffet Festa de 15 anos Bairros de formaturas Organização E realização De eventos Com qualidade Bom gosto Rua Zivê do Portugal Número 474 Centro Telefone 999-3549-48 Guarapuava